O evento de lançamento foi no Centro de Inovação de São Lourenço. O concurso Escolinha de Trânsito é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Departamento Municipal de Trânsito. A ação conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Corpo de Bombeiros. No ano de 2021, nós tivemos uma parceria muito boa com o Departamento de Trânsito, o Governo Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária e também Bombeiros para iniciarmos a educação para o trânsito em São Lourenço do Oeste com as crianças. Para isso, a gente implantou a Escolinha de Trânsito, que nesse ano será o nosso tema principal do nosso concurso. A gente vai trabalhar esse concurso em duas etapas. Uma etapa, as instituições, seja Polícia Militar, Polícia Militar, Rodoviária e Corpo de Bombeiros, vão estar repassando as matérias relativas à questão da legislação de trânsito aos alunos para, posteriormente, eles terem argumentos para poder participar dos concursos. Participam do concurso Estudantes das Instituições Públicas e da Escola Privada do Município de São Lourenço. Nesse concurso serão abordados todos os alunos, até o ensino médio, desde a educação infantil, e nós teremos aproximadamente 4.500 alunos. As inscrições para o concurso seguem até o dia 18 de setembro. Nós teremos um concurso de nome da própria Escolinha. Nós teremos um slogan relativo à questão da prevenção de acidentes e também redação. No final do concurso, haverá premiação. Bicicletas, teremos dia de diretor do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar também como major. Teremos várias premiações. Da categoria infantil, ele vai desfilar num carro de motor elétrico pela cidade. Então, vai ser uma premiação bastante atrativa para que eles também se motivem e sejam, sim, educados para o trânsito. Envolver as crianças nas ações para trabalhar a educação no trânsito e a conscientização dos pais. Nós já tivemos essas oportunidades de trabalhar com eles e sabemos o quanto motivador é para nós, enquanto Polícia Militar, o próprio Departamento Municipal de Trânsito, a instituição da Prefeitura Municipal, e o retorno, o feedback que a gente recebe dos pais com relação aos assuntos que são trabalhados durante as palestras. Então, vamos lá.